Fala galera, beleza? A carta de juízo eu já mostro Eu vou passar aqui uma posiçãozinha Uma chave de panturrilha No caso, dos 4 apoios Que pode ser usado também na luta do Submission Várias lutas assim Que meu parceiro Paulo Vitor aqui vai me ajudar, beleza? Ele vai ficar de 4 apoios agora Mas vai fazer esse domínio aqui Esse domínio das costas dele aqui Com essa pegada de mão Certo? Essa mão com mão aqui Aí vem aqui que eu estou estabilizando ele direitinho Eu vou puxar essa perna dele abrindo E daqui eu vou tentar botar um gancho já Já boto esse gancho E faço esse ganchinho aqui embaixo Muito importante pra manter a postura aqui em cima dele Certo? Então daqui eu vou tentar subir Pra botar o gancho, mas ele não vai deixar Ele vai impedir com o braço Fechando, né? Aí daqui eu vou na canela Ou no pé ou na canela Puxo na canela e desço Aqui já cai no jeito Aí cai no jeito aqui Minha canela já está na batata dela aqui na perna Aí eu fecho aqui Puxo o pé e finalizo Beleza? Vou mostrar mais uma vez Posição muito boa Certo? Vai deitar isso aí Ó, o cara ficou de quatro apoio Você dominou aqui a cintura do cara Aí daqui, ó Você vai abrir a perna Entrou o gancho Já bota aquele ganchinho aqui por baixo Aí daqui Você vai tentar botar o gancho lá Pegar as costas Ele não vai deixar Daí você já vai na canela Na canela no caso, né? Como eu falei antes Puxa e já, ó Desce fechado Desce fechado Puxa e finaliza Valeu